É hora do esporte! O Tigre de Aça está de técnico novo, hein? Depois de demitir Fabiano Brás, o Tigre anunciou a contratação de Renato Peixe, esse que aparece aí, ó, novo treinador. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. A Gisele tem feito aí o material esportivo como nossa legítima repórter esportiva. Ô, Gisele, só nesse ano, se eu não tô enganado aqui, é a terceira mudança de treinador aí, né, Gisele Ferreira? Pois é, Nico, depois do Ipatinga anunciar a saída do ex-treinador Fabiano Brás, anuncia agora a chegada, a contratação de um novo treinador, que é o Renato. Renato Peixe, de 45 anos, o treinador, ele vem fazendo escola no futebol paulista, tendo atuado no São Bernardo, São José, Santo André, Lemense e recentemente no EC São Bernardo. Então, o Ipatinga agora, né, já está com o novo treinador, e segue aí nos treinamentos para poder estrear na Série D do Campeonato Brasileiro, que já está batendo a porta aí, Nico. Eu volto com você. Tá dado o recado, é batendo a porta aí o campeonato. Ipatinga tá representando a gente lá, na nossa região. Então...